mas não é o suficiente se fizer a média isso, tem gente devendo cara, fica com média de 100 de ADR é bom ser conhecido por ter ADR baixo mas por quê? tá continua que num dia como hoje você vê eu não fiz uma partida com ADR baixo, que eu joguei cara, não tenho o que reclamar o pior de tudo, eu tô puto não porque perdeu nem nada, velho pior de tudo, é porque toda vez que acabava um mapa que a gente perdia, eu pensava vocês são isso aí mesmo, tá ligado? é 60 de ADR, 65, é isso aí mesmo não dá nem pra criticar, velho porque criticar é quando vocês fazem 29, 28, 32 tá ligado? 60, é isso aí mesmo mas aí tu tá querendo sair por cima, claramente teu jogo também foi baseado em fazer um ADRzinho pra ficar de boa, tu não colaborou muito não mas baseia o seu jogo assim também, por que você não baseia o seu jogo em fazer um ADRzinho? por que todo mundo não baseia o jogo em fazer um ADR? é verdade, falta isso se todo mundo faz isso, eu enxergo é tipo você virar a ponta do atacante e falar você tá baseando baseando o seu jogo em fazer gol e teve uma hora teve uma hora que sobrou eu e o Daniel num 2x1, eu fui defusar aí eu vi umas 25 balas num cara, né Daniel? foi você pior que não foi nem o Daniel não foi o Daniel? foi o outro cara é que pela ADR parecia foi o outro cara ele tentou fazer barulho só teve uma pessoa com ADR negativo hoje quem? você pode fazer ele gritar aí o pior que eu não fiquei não ficou com a gordurinha a gente combinou 60 aí eu fiquei 58, 56 não teve o que reclamar não teve não teve não foi o que combinou mas é porque eu tenho um psicológico diferente de vocês eu não consigo jogar errado eu tento jogar certo não tem o entre eu jogo errou a flecha eu confio que a flecha vai ser certa o que o Nak fez comigo hoje? vou botar aí que o Nak me roubou vamos chutar aí no... e um? ele me roubou uns 320 ADR hoje fácil que isso? que isso? do nada, BT jogando tijolo quer flecha? eu acredito eu esqueço flecha errada foi uma flecha lá na Vertigo que foi certa e o Dani tá comendo sua mente o Dani não ele só perguntou pra mim você tava na minha tela? eu disse que tava e foi a tudo bem a verdade é que essa lobby seria outra se todo mundo desconecta tira o shift do teclado todo mundo a gente vai jogar melhor essa que é a verdade é vai sair dele vai sair assim? não, eu saí já abri o rancho não, a gente falou quatro mapas cara, o BT ele falou eu consigo jogar quatro mapas depois disso é só tragédia então, velho se isso daí foi o Prime imagina a tragédia mas se a gente sair se a gente sair com vitória pra mim é isso vai lá concordo, BT o problema, velho é que a gente não consegue não tem como o cara foi no banheiro voltou mas esse elefante tá muito alastrado ele tá acabando com tudo esse elefante ele tá a mais quando a gente começa a ganhar uns pontinhos aí vem elefante bem-vindo aqui não dá, Daniel não dá começa tudo não pode ganhar dois rounds seguidos que tem gente que já não consegue tá ligado? o único mapa que prestou foi Vertigo o único mapa que prestou foi Vertigo mano, mais dois mapinhas tá todo mundo roxo era dois mapinhas eu tô com 14.800 se todo mundo jogasse que nem eu a gente ia ganhar hoje por incrível que pareça eu jogo sério eu não fico trolando não o negócio é que a gente trola não é ADR não é matar não é morrer é isso que é o problema Daniel você tava jogando sério de perder sério? eu tava tentando jogar sério mas tem hora que não consegue a gente tá querendo a gente tá atacando você aqui agora que a gente tá jogando sério você tava sério você tava sério jogando olha aí tá explicado tá explicado cara, é impossível ser feliz nesse lobby ganhar tá ligado? é impossível e a culpa foi minha eu joguei mal eu joguei abaixo eu joguei abaixo a culpa é sua e você coloca em quem você quiser embora vamos ser sinceros Betê alguém esperava algo diferente disso? é, eu esperava achei que hoje a gente ia ganhar achei que hoje eu ia pro 15k eu também eu saí de casa pra vir pra serenidade mais duas mais duas pro roxo eu tô nessa mais duas almoço e aí rancho boa programação vou fazer um negócio sério é duas pra ganhar ou é duas pra brincar? pra ganhar então quem fizer menos de 70 de ADR vai ter que pingar a sub na live de todo mundo mas aí é matemática isso aí é matematicamente impossível então aí vai ter cara beitando pra caramba esquece isso aí esquece isso aí e vamos ganhar sério mesmo eu já fiz os cálculos eu tô assistindo uma série coreana dos inteligentes calculei na minha cabeça não tem como todo mundo ficar com 70 mais sempre tem aquele cara que ganha 50, 30 eu tô assistindo dorama a noite inteira tá explicado é aquele negócio quem queria se ganhar é o segundo já tô chamando não tá mais agora olha que foto style imagina se tu fosse esse sapo cego esse sapo cego ele enxerga com certeza olha a moral esse cara ali é mergulhador eu botei o mergulhador do David the Diver esse cara é foda eu podia ter colocado mais jimbo real alastrando eu não perco mais eu vou pegar uma água eu vou ao banheiro e eu não perco mais a fotinha do Dani que tá destoando ele tá na seriedade você vai alastrar esse jogo agora Dani? as vezes é isso que tá falando você vai alastrar alguma coisa você vai dar alguma tática não não é o que tá faltando você consegue não é o que tá faltando não sou eu que tô trolando Dani que isso eu fiz 130 generais esse último jogo mas você dá uma facada no cara no começo do round você mata dois no pin e mata o três ué mas aí pede o jogo o que adianta mas é porque tá faltando gente porque o cara que tava faltando morreu se você trola ele tem 130 generais a gente ganha BT o Dani tava derrubando teu jogo cara meu melhor momento foi quando o Dani tava fazendo bomb comigo pois é tá aí porque tava jogando sério olha os caras lá dois 15 mil azedô eu só tenho um pedido eu não quero jogar onde eu gosto eu vou jogar os bomb que é fechado com o Dani só esse é o meu pedido não importa o mapa caramba hein galera vamos mano gente cara salve Gustavo, Vinicius, Diego Skiller Franklin Skiller Franklin John Zera ai 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 overpass olha aí cara tô, tô não tô nem mais abalado vamos curtir não é velho vamos curtir vamos curtir esse negócio de subir ou descer a gente a gente tá aí tá aí a gente tá sendo a verdade a verdade a verdade mais verdadeira é que esse negócio de ganhar 300 e perder 100 estragou o jogo tá ligado mas que não é normal eles tipo vocês não vocês não querem jogar tá ligado aí aí o jogo ele premia o que vocês fazem tá ligado e é os mesmos caras já era pra ter gente beirando 15 e 10k aqui né nessa brincadeira e olha o que ele mandou indo cem já olha o que ele já mandou no cem olha lá o neton aí olha lá ó esse gente tava naquela mirada inquisita galera vamos fechar o CT que o terra é difícil na over vamos lá galera nossa mais 170 chegou o dia ixi mais 126 só olha lá bora galera bora 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 aí vocês conseguiram eu não vou nem subir vocês conseguiram eu vou jogar aqui A com o Dani vocês vai pra B e acabou tá chega aí Dani tá bom você e o Dani na A é isso? tá vamos fechar essa B aqui com a seriedade liminha cola comigo aqui mal já tá com defuse fica lá barotado no cimento ah não tem liga tem liga agacha pode vir você joga saiu da liga pra rua tá passou rua só vindo três pernas isso ela é banheiro e rua tem aqui viu tá com a cara de fake da porra que é essa entrou morri 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 ó tem saída com saída plantando plantando uma brincadeira os dois se entregaram cimento e pilar um cimento e um pilar e vai ter um costas ah o galo tem defuse que? o cimento o BT tá lastrando o BT tá lastrando ele me deu a HS no ar vai vir um costas viu janela aí só dá o cover Dani safão cover beleza essa é a seriedade oi beleza tá aí tá aí tá aí tá aí tá aí 7200 7200 7200 dá uma dá uma dá uma dá uma cara eu não vou dropar porra nenhuma pra ninguém eu não vou dropar porra nenhuma pra ninguém eu também não dropo mais também então porra mano a gente vai ganhar isso aqui o jogo vai ser assim é bom é melhor tretar o outro mapa que a gente tretou a gente ganhou a gente amassou os caras calma BT não fica brafugado não no meio do round é as trovas beleza é isso é isso Daniel você consegue não não precisa provar mano que você tem uma seriedade Daniel relaxa ele é necessário isso aí ó beleza aqui ó MF é? um um MF que é flash ele me ó perfeitinha pra tu ele foi nada ele entrou liga então ó vou quebrar a porta da liga pra tu tá nossa deu ruim smoke aqui Daniel fiz um burotinho aí pra você olhar animinha o legal do round passado é que um cara tipo tava no consaída ali ele deixou eu passar pra tentar me operar e deu ruim né morreu tudo operado velho já cheguei muito suado bora pega essa casinha pra mim é impossível beleza joga 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 atira atira pra mim aqui atira atira joga pra lá alguém dropa uma bora gau tem acho que ele vai dropar não ele tá num ele não dropa pra quem que ele sabe que vai trollar hum dany você não vai receber mais também vambora rapaziada vambora vamos ganhar esse aqui o cara entra boa tarde freguesia tá ligado vocês aceitam eu não sabia nem quem era vocês ficam nisso tá ligado é b viu galera é b ou liga pode confiar sem calmação o jogo é jogado é b ou é a galera liga morto passou um fundo mais um liga morto matei um fundo um basterr aqui brincando comigo liga é nossa né lá na basterr não fica de lado pra ela não fica de lado lá em cima gau ele não vai falando ele não vai falando ele não vai falando ele não vai falando pega 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 cara você não tinha dado dano nele na cana deu cento deu cento você não deu dano nele que loucura que loucura cara você trocou as 30 balas com ele você trocou as 30 balas deu cento eu falei que ele tava brincando você tava vendo o pezinho dele passar pulando é isso ele também não deu em mim beleza vambora 3 a 0 vambora 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 b tá fechada b tá fechada se vier vai ser pênalti rolou boa tem liga dominou 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 cimento é boa ó ó já foi rasgado vambora 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 Trouxe o sapão, como é essa? Fake fake pra vocês. Vou fechar o sapão na esquerda, Gal. Nem precisa, BT, nem precisa. Lá em cima, lá em cima. Sapão? Ué. É isso, é isso. Perdão lá aqui. É isso, cara. Vocês não podem ver uma vitória, velho. Vocês são alérgicos. Não pode ver um bomb fechadinho, pô. É sério mesmo, velho. Dropa aí, dropa aí, na moral, BT. Dropa aí, tô sem AK agora, pô. Você é um alérgico à vitória, velho. É sério mesmo. Dropa aí, dropa aí, BT, na moral, velho. Eu vou dropar porra nenhuma bagulha. Você não vai jogar esse round. Isso aqui, velho, só vai parar quando der muito errado, tá ligado? Perder a amizade, ficar sem se falar, sair na mão. É. Só vai, velho. Fuleu aí, né, BT? Nada. Isso aqui é B ou A? Ué. Três, quatro, quatro. Prepara a flecha perfeita a fundo pra mim. Três, dois, três, dois, três. Você vai ver a perfeita que eu vou botar em você. Você vai ver a perfeita que eu vou botar em você. Não, tava lá atrás, velho. Ele contou, ele avisou mesmo. Fez a contagemzinha direitinho. Flecha, flecha. Avança nesse fundo aí, bora, bora, bora. Bora, bora, bora. Flecha, flecha. Falei, flecha fundo. Falei, bora. Falei, bora. Falei, bora. Tem mais um, ó. Tem mais um miado. Morreu miado. Falei, bora. Falei, bora. Falei, bora. Falei, bora. Falei, bora. Falei, bora. Segurando o flash da minha, tá. Vai molar ali, mas eu molo, eu molo. Vamos lá. Já mudei. Aí, olha lá, pegou a ferenda. Pô, vamos mudar o posicionamento da câmera em outro lugar. Exatamente. Já pegaram a mãe aí, BT. Eu recuei aqui, velho. Quer flash? Não, não vou. Vou só me colir o sapão aqui, ó. Vamos ver, dá o que o sapão lá, tá? WP lá. Não tem coisa com dead HP, velho, também é HS varado. Poli Mia, cola no cimento que eu vou fazer a flash perfeitinha pra tu, não tô de sacanagem, velho. Só colar no cimento e pedir. 3, 2, 1, bando. Boa. Nada. Entra no ar, vazei. Ai, entrou, velho. Banheiro e rua. Ô, velho. Tem bomb já ou não? Colocou aqui. Não. Não. Não comeu. Ó, fiz uma smokezinha pra bagunçar. É esse tope. Não, não, não. Eu vou caminhar um, outro não sei. Vem, vem. Caralho, ainda matei o meu, velho. A esquerda da lixeira é SPA. Não. Calma de Mia. É, velho. É, pô. Vou guardar. E ainda, velho. Assim que começa. Cara, mas eu acho que foi mais incompetência da galera doado que trollagem, pô. Esse aqui foi de boa. É. Acho que não foi trollagem não, velho. Cara, eu ainda matei o cara que me deu HS lá na B, tá ligado, velho? Ainda foi um cara da HS. É muito ruim jogar nessa B aqui e ficar dando retake A, velho. O gap técnico claramente é na B, velho. Não vou mudar esse rostinho pra eles não, velho. Por favor, velho. Vamos lá. Vou ficar seguro esse round. É, é. Gap técnico é verdadeira. É só da tab, velho. Só da tab repletindo o que você tá falando, velho. Exatamente. Tem liga. Nossa. Ué, olha o gap técnico, velho. Se quiser ficar aí na escada, eu tenho um flash. É flash sapão. Fui lá, fui lá. Não, eu ganhei MF, Gal. Já entrou. Boa. MF 1. Sapão é deles, Bambi é deles. Dois do lado do Pilar. Pô, tem round, viu? Caramba, Daniel. Cuidado, alguém vai comer essa smoke aí, velho. Nossa. Aqui vem. Valeu, valeu, valeu. Acabou o minh esse round aqui. O cara cagou. Trapar uma ali, mas acho que o Liminha e o Gal dá pra trapar uma, talvez. Dá uma aí, dá uma aí, Gal. Eu tenho a minha, eu tenho a minha. Ah, eu não vou ter granada, né? Não tem. Não tem. Eu drogo as granadas. Eu dou granada, eu dou granada. Daí também, Gal. Eu te dou granada. Eu tenho 2800, cara. Compra a M4 silenciador, cara. Não, cara. Tô jogando bem com essa, velho. Pô, peço atenção. Olha, Liminha. Drovei aí, ó. Eu vou lembrar disso, né? Eu vou lembrar disso. Eu tô jogando bem com essa, cara. Não, tá tranquilo. Você mesmo falou, você mesmo falou, Gal, tu joga muito com M4 normal, tá ligado? Tá ligado? Vou sempre dizendo, falou isso pra mim hoje. Vou ficar cedo aqui. Pior que falou mesmo que os Highline. Você falou, tá ligado, velho? Cara, tá tranquilo. Zapão é meu. Morro ganhando o pé aqui, meio falso. Tem liga. Tem esgoto. Liminha, cola, cola. Desce a flash pra mim e cola lá, Liminha. Vamos fazer a boa. Onde? Colar não no cimento? É, é, é. Relaxa, vai ser a próxima. No fundo. Só pedir. Vanga. 3, 2, 1. Ali, ó. Abandonei tudo, tá? Olha o radar. Entrou fundo. Pegou uma flash. Ele entrou fundo. Dois cimento, Gal. Aham. Ah, Tzai, Taizen. C4, C4 tava lá. C4 tava aqui, Gal, no sapão. Tá. Como é que tu entregou aqui? Presta essa flash aqui. Tá entrando. Pede desculpa aí, Gal. Pede desculpa. Que bem que foi essa. Pede desculpa. Eu mesmo, velho. Desculpa mesmo, Livi. Eu peço perdão, Livi. O que tá acontecendo, gente? É eco agora, é, eco, é. Caralho, velho. Quero mesmo que tem gente 1 barra 5. Esse jogo tava 5 a 0, velho. Vocês são alergicos com a vitória, velho. Mas o NAC é limitado neste mapa mesmo. Eu não tô comprometendo. Eu tô de boa, velho. Como assim? Tô jogando sério. A gente perdeu 2 rounds, ele disse nos 2. Foi culpa minha isso. É estranho esse round e um sapão. Bota esse NAC pra trabalhar, meu parceiro. Aí, ó. Ó lá, ó lá. Lá no fundo, eu vazei. Pegou o HS aqui no fundo. Tô chegando pra somar. Mira, mira a esquerda aqui, velho. Acabou de te bangar aqui pra entrar, né? Segura, Lima, segura. Tô mirando com você. Que good. Que good. Mais um fundo lá atrás. Um balão. Nossa, o cara humilhou o Gal aqui, velho. Dentro dessa pano, dentro dessa pano. Já tem dentro do banheiro já, BT. Fundo, BT, fundo, fundo. Fundo da volta, BT. Matou ele. Tem mais um com o HS. Tem arma aqui, ó. Linda. A WP toca o HS. Quase. Desculpa. Passa o Logo. Me põe o Loco H." Alessa, não. Ou é que esse já ficou com a capa me dropada? Roger that. Terroristas ganham. O Gal, lembra quando eu te pedi um drop o que que cê falou? Não. Mas eu sou a mudança que eu quero ver no mundo. Tá aí, rapó. Ai, que trouxa. Pega aí, pega aí, ó. Tá aí, eu mandei pra você aí, o Gal. Dá aí, Daniel. Dá aí, Daniel. Humilde. Kanagud aí, viu, rei? Kanagud. Você é humilde. Você sabe também que sua condição de vitória tá ligada ao meu jogo, né? Então, você realiza. Agora você não vai ganhar mais nada. Seguir pro jogo, hein? Seguir pro jogo, hein? Pô, né? Pô, né? Cara, esse cara... Nasci, vamos garantir a B, né? O que tá acontecendo, Nasci. Os cara tá morrendo e você sai da B, entendeu? Aí você entra. Não sai daqui, pô. Mantém aqui. Beleza, ó, comecinho diferente Beleza, diferenciado Flashei rua aí pra vocês Já, voltou tudo normal Ó, aí ó, tá vendo, tá vendo? Sempre assim é verdade de mim, ó O cara me pegou rodando, ó Cimento Cerado, cerado É A, tá, Bt Aqui na boca já mesmo Tem um aqui na frente do bomba E outro voou É a passagem do caminhãozinho Tudo ar Um caminhão Tava 5x5 esse jogo E ainda tá, né? Quer dizer, tava 5x0 esse jogo Olha o garotinho rindo aqui, ó Deixa eu ver, olha lá, olha lá o garotinho Olha lá, olha lá Ó, ó o garotinho aqui, ó Ó, ó o garotinho aqui, ó Ó, ó, ó o garotinho aqui Cuidado aí, cuidado aí Pula aí, ó o garotinho aqui, ó Não tá bom não É, 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 é E aí, a gente pensa? Vamos ver o charing B bem agora Tô com flash, né? Nossa Tô dentro da B Pegou a câmera? Ô, não, prepara pro fundo aqui Que eu tenho um flash pra tu quando tu escutar Tá Calma aí, não veio nada Dentro da B, dentro da B, nada da esquerda Dentro já? É Nada, nada Ah, os caras atelando, sério mesmo Nada da fundo Ele entrou um round Ele tá na água aqui Aqui embaixo de mim? É Vou lá, velho Nada da fundo Um bombo e um embaixo da água Ah, um balão, um balão Ai, ele é minha Ai, velho Deus me ajude, velho Primeira vez que ele entrou B No décimo primeiro round Tampa o minimap aí, galera Tampa o minimap aí É um bad bitch ali Ai Relaxa, relaxa Vambora, vambora Vai, vamo aí, porra Vambora, vambora Caramba, velho Deixa eu smoke aqui Eu smoke o sapão pra vocês, ó De mim Deixa eu ter o smoke aqui, ó Já vou smoke o sapão a primeira aqui Smokei Tô bem recuado, né Vamos Ah, vocês smokearam o sapão? Cadê o? Boa Boa Matei um lá do sapão Sobrando frag também, velho É porque tem gente que tá matando Abriu a porta, abriu a porta Boa Renovei o smoke o sapão Boa Beleza Nasguei um Fundo Ah, no muro No muro No muro Já vou eu morrer rodando de novo Não vou rodar os dois não, acho Alguém vem olhar aqui, vem olhar a rua Vem Deixa eu ir pra te beitar, BT Rua é minha Consegue olhar a rua? Pular atrás do bomb? Só pular atrás do bomb? Só desce round, não trola Dá good Nada aqui, mano Nada aqui, Gal Já deve ter penetrado o best Já deve ter penetrado o best Viu ali na Tô aí, arremocou o céu Aí, arremocou o céu Aí, arremocou o céu Colei o bomb pra ele se ferrar Vale aí, BT Plantando Tinha uma ganha no plant, já vai tomar Já vai tomar Cimento implantou Eu tenho um molho pro cimento, tá? Vou pro cimento, melhor, né? Eu posso snocar Seu tempo também, como você quiser Vamos achar outro cara Sapão Sapão e cimento, é isso Tá, ruim defusa, ruim defusa Eu dou cover Eu trouxe, você me, você me Sapão, sapão, você viu o seu que eu me deu, Sapão Beleza Caraca, BT Boa, boa Caralho, tá 5x0 Tá 5x0 Zero força, zero força Aí, vamo Por que? Nada não, nada não Foca Ó, eu vou Fala, Dani Eu posso smocar a ponta e molar toques, se for aí, se quiser Cara, essa B vai ser uma beitação, ninguém vai entrar, não vai dar certo Vamo lá Split A Eu e Daniel pra rua, vocês três segundo Pronto Eu posso, se alguém tiver Liminha, deixa a remote ali que eu faço banco e bicheiro, se quiser Me dai, me dai, me dai, Liminha, pra trás Vambora, vambora, partida de promoção Fala onde você quer, Dani Tá Agora entrei no jogo, rapaziada Vamo aí Legal, legal Tudo errado, tudo errado, gente Cara, eu vou ser sincero, eu nem ouvi o que vocês tão falando Eu também não Ah lá, mano, que que é isso, gente Vai, vamo disputar, galera Vai saber o que tá acontecendo, BT Ó, bang perfeitinha, galera Só que... Eu vi um... Tem um aqui na esquerda Vou matar, vou rasgar um Pulou, pulou, SWAT Bombe Fica atrás da escada Cadê você, hein, gente? Vem aqui Mais um, mais um, mais um, banco Esquerda, Dani Vem cá, bach Ah, não, do ID, caminhão Um de pelo lado Tomei uma bala, velho Segue pulando, o cara tava Mas vocês também fazem só pra me tirar do sério Passa a parada Não faz, pelo menos fica calado Eu nem ouvi essa perra, não sei o que Eu já fico puto, tá ligado Mas eu segui Pegando smoke, o cara com o Daniel Fazendo smoke certinho Saca Não, eu fui sincero Não dá não Quer uma bang perfeita a fundo? Rasante? Não Quer uma bang aqui, Nike? Não Ali na frente agora Ah, morri Quero Ali minha Banga, pô Ai, caralho Tá menos 70, cara da rua E liga Tem boa imagem Alguém vai tomar um salve Sete a seis Oito a seis Pausa aí, pausa Eu vou tomar medida drástica Alguém vai tomar um salve Só pausa Agora a gente vai ganhar essa porra Certeza Vou carregar sozinho Certeza Pausa, pausa O problema era a internet então Era a internet Tá explicado, pô A gente precisa pausar Só esperar uns dois minutos Pô, sério mesmo A gente podia estar no rancho Olhando um porquinho Olhando um elefantinho Olhando a cabrinha O brininha podia estar lá Pegando um pintinho Mas não, velho Aqui Relaxa, rapaziada Chega de ping 70 Vai ser um pinguizinho 30, 20 Aqui agora E o pau vai tourar Tem um pinguizinho 30, 20 Aqui agora Tem um pinguizinho 30, 20 Tem um pinguizinho 30, 20 Tem um pinguizinho 30, 20 Eu diria que eles estão pagando os seus jacos agora Não, só que o BT, olha aí O BT está um e o NAC e o LIMIA foram fazer o quê, velho Parece que nós caímos a bomba Segundo remoto sapão Atencimento Já agachou dois remoto sapão aqui, tá? Cadê o NAC? Voltou Tá aqui Caramba, foi muito rápido o BT Tem arma Avançado liga aqui embaixo, velho Onde, 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 onde Tem arma no esgoto lá Que aqui é mais fácil Calma, 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 BT Balo, galera Dá pra ir pegar, Dani, essa arma? Pô, eu peguei a K aqui, mais fácil Caraca Cês vão vir matar esse cara da liga? Cês vão vir matar esse cara da liga? Dani, chega aí Eu tô marcando ele subindo Chegaram Cê caiu aquela... Dá uma flash aqui, Dani Vem comigo Vem comigo Vem comigo Vou Tô do lado do BT aqui, esperando ele subir Ele voltou pro esgoto, eu acho que, ó Tem um banco na frente do esgoto aí, quer? Olha lá, não liga, liga Um esgoto e um liga Abriu porta Abriu porta e um liga Agora um liga 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 Avançando, sentido TR Pô, ficou no Gaulesa o tempo todo também, balão Oh Brincadeira, cara Beleza 2x1 2x1 15 segundos Já era Não tem o que fazer não, velho Que drama, né? Só dá uma casinha aí, Nack, pelo menos, velho Counter Terrorists win Morreu depois do tempo Dá uma casinha aí, vai, Nack Eu dou, eu dou uma Eu vou dar tab aqui Não, não, é Vou dar tab Não, não, eu faço o seguinte Pera aí, não compra galera, não compra Você tem pra você? É Dá logo uma cara Ah não, o BT trocou a internet, vou dar pra você, BT Dá aí, dá aí, dá aí Bora, galera Bora, vai, vai Comprei todos os recursos Nossa, o garoto tá chateado Relaxa, relaxa Sem colete Abrir eu vou fazer, velho Tem gente 2x12 que tá mais chateado que um sem colete, velho Colete Quanto é que colete é o de menos Caraca, 2x12 Caraca, eu tinha esquecido Banguei, Nack Bangueira cheira Não pedi Tem o Liga Não cegou Quem falou 2x12 errou aí, viu Não tem batalha Guadane Tava de aca, Nack É... tava Aqui ó Me dá esse irmão aqui, Limas Tô Ai avançou, avançou aí Beleza, beleza Treidado Ele e os 2 Contra o sapão Voltou tudo, sapão Vem, vem, Limas Tem mais um aqui Um Liga e um B então Tem mais um Acho que ainda Caraca Tô jogando com 2 Liga, velho Pô, sério mesmo, velho Os dois juntos Tão 8x25, velho Quem deu essa ideia de botar os dois no mesmo lugar, tá ligado? Gal, quando vocês... Sério mesmo, velho Traga uma K, Dani Traga uma K, Dani Traga uma K, por favor Por favor Por favor Por favor No quinto jogo o Gal não deu soltar a frase dele, tá ligado? Quem deu a ideia? Quem deu a ideia? Quem deu a ideia? De botar os dois na mesma sala, velho Ele guardou o quinto jogo aí Ele não conseguiu atrasar agora Ele não conseguiu atrasar agora Ele conseguiu soltar ali Dois para 25, velho No quinto jogo Gal, o sapo pior Ainda tá pedindo drop de AK Ainda tô dropando AK pra ele, Gal Humilde, humilde Você vai ver o que eu vou fazer com essa K Mais um, mais um, mais um, mais um Labalão Relaxa, relaxa, Liminha Eu vou resolver na minha final Dá licencinha Dá licencinha Dá licencinha Dá licencinha Só pão Isso aí, tá na direita Nike Tóxico Tóxico Meu Deus, velho Eita, frio Não quer totem ali? Quero, quero totem Prepara o totem pra mim Tá, mas não sei dar Tem alguma coisa errada com o PC aí, Nack? Bem aqui, ó Bem, aí Aí, aí, aí Não, voltou Pô, aqui, aqui, aqui Esse aqui não existe mais não Cara, fica preocupada Você mexeu na minha cadeira, né? É, eu tô falando contigo, cara Você tem que acreditar mais em mim, velho Meu, não ouvi nada Todo mundo tá falando Chega aí, chega aí Sobe aqui, ó Sobe aqui, faz teu nome Ah, cara Liminha tinha trolado minha cadeira Quando eu fui do banheiro, velho Nada, Daniel Faz um negocinho aí não, né? Eu vou esmocar a ponte Se quiser deixar aí Eu esmoco o Cell também Eu vou esmocar Cell também Vai Pega aí, Daniel Esmoca Cell Aqui Ligação Meu Deus Nossa senhora É, isso tem que fazer Nossa senhora, velho 8 barra 27 e subindo, velho Cara, como é que a gente vai ganhar um jogo assim, velho? Gal, aí passou tudo A gente ganha Ó, eu passei o pista Eu passei o pista Eu passei o pista Eu desisti Porque vocês não conseguem fazer Quer fazer agora? Vai linda Gal, Daniel e Nack Tá E o resto Nack, você vai por cima Tá E o resto Colei banco Tá Cheguei, cheguei Cheguei, cheguei Cheguei, cheguei Cheguei, cheguei Coça é minha Só planta Coças 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 Foi fundo, hein Fundo Nada, tá banheiro Tira a cara Não clicou Eu tenho uma bug, se você quiser Isso, joga certinho Espera o clique Perfeito O que é que eu jogo esse round de mim? É sério Ele já pode estar no Só com o mouse, Nack Só com o mouse Só pega o mouse, Nack Só com o mouse Não, eu vou usar Eu tô usando Traz, traz, traz Ah Ah, brincadeira, cara Brincadeira, cara Brincadeira Brincadeira Eu me reservo direito Eu só jogo com vocês em dezembro Eu não jogo mais com vocês Esse mês Cês tão me piorando, cara Eu fui flicar o Gasol Cês tão me piorando, cara Eu, eu o que, cara? Eu fui flicar o Nack V Porra, Nack Se não Mas eu mato esse cara 100% Não é esse tiro nem a pau Nossa, velho Era pra ficar 11x7 É muito troll, velho Vanga aqui, Nack Vanga aqui pra mim Vai, vai Não, eu tô aqui com o Gal, mano Alguém chega ali Vanga, tá aí 3, 2, 1 Vanga Pra você querer Pra você querer Tanto que foi facada a 1 e difícil A WP A WP pescou Pronto, fizemos a oferenda, velho Já fizemos a nossa parte Aí, ó Abri o jogo, boa Agora os caminhos se abrem Um atrás da árvore Lá no fundo Morto Ah, tô chegando Nack, eu e você, velho Eu e você Mostrar pra essa cambada de Nilba Como é que faz aí, velho Tava 5x0 Se eu ficar na frente de alguém Eu vou alustrar, hein, velho Não tem como, velho Não tem como, não tem como Se eu ficar na frente de alguém Eu vou alustrar Eu tô falando Eu cheguei pro meu Bombe, BT, é seu Tá Ah, você tá aí ainda Tá zerado do bombe, BT Meu amigo Esse cara tá zerado Tem tempo Tem a C4 É vantagem ter aí Esse da X1 aí Fácil Affirmativo O outro girou, viu, BT Deve tá lá no céu Ah, os dois aqui na água Cuidado só pra não ser operado, BT Eu confio, garotinho Não viu, não viu Viu? Ele viu Se ele parou de pular Alguma coisa precisa ser dita aí, tá? É, brincadeira, cara Brincadeira Caraca Eu passei gente Fiquei do ladinho de gente Com esse jogo Cadeira A real é essa aí, né É louco, velho É impossível Agora eu tô ligado Eu não sei quem que deixou Eu fiquei 8 pontos atrás do BT É, tá comprovado Daniel Overpass Não é isso, gente Tá aí, ó É um X3 É um X4 Parabéns, Daniel Você pica um mapa Que só você sabe jogar Eu não piquei esse mapa não E não carrega Você não sabe carrega Pra provar um ponto, pô Beleza, provou teu ponto Pô, eu posso falar, velho Farmaram no 5x0 ali E depois acabou, velho Era só câmera sendo destruída Nessa área Dessa overpass aí, velho Que ar, cara